Aê, pessoal! Tá eu e a comadre Larissa aqui pra falar da 39ª Festa Junina Municipal de Biporã. Ô, festança bonita, sou! Vai ter 9 atrações do pessoal de Biporã e de todo mundo que em volta. É 9 dias de festa. Começa sábado com a banda Nearsound e encerra lá pro dia 14 com a banda The Champ. Vai ter até a cantora do The Voice. Nossa, é chique isso! É chique, gente! Biporã tá ficando chique! Tá ficando chique! As comidas típicas nas barracas das festas juninas, o cardim da PMF, acho que vai ter até buchada de bode. Vai ter não, né? Acho que não vai ter não, né? Mas vai ter muita coisa boa na 39ª Festa Junina Municipal. Não pode perder, hein, pessoal! Traz a família, o cachorro, o periquito, o papagaio, traz todo mundo aqui, porque vai ter um forrozinho, né, Júlio? Vai ter forró pra nós dançar, né? A noite toda! A noite inteira! Nós esperamos ser, então, na 39ª Festa Junina Municipal de Biporã. Até o próximo Curto Tudo em Foco! Até, pessoal! Tchau, tchau!